Então, pessoal, eu tava fazendo aqueles vídeos sobre o livro lá do Preto Velho que eu tava lendo, os ensinamentos, e eu terminei de ler o livro, e assim, o que ficou pra mim é que a maioria das vezes a gente sabe, né, o que é certo, o que fazer, a maioria das vezes a gente sabe que a gente tem que passar pela dor e sofrimento pra crescer, pra evoluir, só que na hora que as coisas acontecem, a gente fica muito louco, e se revolta, e não entende, eu, agora se Deus quiser, vou voltar a gravar, porque eu fiquei duas semanas muito doente, tipo, sarava uma coisa, dava outra, sarava uma coisa, dava outra, e eu comecei a trabalhar numa creche, né, e eu peguei aquela dor de garganta, porque a gente também vai pegando junto com eles, é muita gente junto, e aí eu tive problema no dente, problema não sei onde, problema não sei onde, e agora me deu um outro problema, e eu não tô entendendo, e muitas das vezes eu falo com Deus, falo, Deus, por quê, né, uma coisa atrás da outra e tal, mas o que fica pra mim do livro é, que muitas vezes a resposta tá dentro da gente, que a gente tem que ter paz, paciência, perseverança nessa terra, porque por pior que esteja a situação, algo ela tá querendo nos ensinar, né, então, um beijo pra todos, e agora eu tô lendo um outro de defesa psíquica, e se eu achar alguma coisa interessante, eu venho conversar com vocês, né, hoje é domingo, a gente tá fazendo almoço aqui em casa, e mais tarde eu vou procurar alguma coisa pra gravar, de conteúdo que seja edificante pra vocês, um beijo a todos.